É sempre um prazer estar em um evento relevante do setor, que é o Fórum GD, para apresentar e discutir um pouco dos temas que são relevantes ao setor de geração distribuída e que eu acredito que possam contribuir com uma compreensão maior das questões que tecnicamente precisam de um conhecimento um pouquinho maior para entender o que ocorre e qual a direção que deve seguir. Primeiramente, agradeço à FRG, à BGD, pelo convite para estar aqui nesse evento e apresentar um pouquinho dessa discussão que é sempre relevante. Bom, então, para quem ainda não me conhece, eu sou professor da Universidade Federal de Santa Maria, trabalho com normatização, trabalho com apoio a governo, trabalho com pesquisa e desenvolvimento de soluções. Então, trabalho em várias frentes e coordeno o laboratório de ensaio de inversores fotovoltaicos. Sou pesquisador na área solar desde 2009, estou há bastante tempo no setor, tenho uma experiência aí nesse tempo e contribuo muito em comissões de normas nacionais, internacionais, tenho discussão com gente lá fora e tento trazer um pouquinho para vocês algumas discussões e alguns desafios que já surgiram no exterior e que aqui no Brasil está chegando agora. Algumas coisas que foram, já aconteceram, porque o Brasil tem uma penetração um pouco defasada do setor solar com relação ao que aconteceu em outros países. Bom, o problema que eu vou tratar hoje é o que vocês devem estar ouvindo bastante por aí, que se chama fluxo reverso. O problema do fluxo reverso, limitante de projetos. E onde é que está o problema do fluxo reverso? Deu um probleminha aqui, eu acho, de compatibilidade. Mas nada que não... Hã? É o fluxo reverso. Bom, então, no sistema de transmissão de energia, como ele foi concebido no passado, o sistema foi pensado para a gente ter uma geração com fluxo de energia numa direção. O sistema de transmissão, vocês sabem que ele é todo malhado, tem linha de transmissão correndo de lado para qualquer lado do Brasil para poder levar energia de qualquer lado. E todas as linhas de transmissão são bidirecionais. Ou seja, a energia flui em qualquer direção nelas. E aí, a lógica foi chegando que, na distribuição, foi todo concebido para a energia sair da subestação, passar pelo transformador de distribuição, rede, chegar no usuário final. Num sentido unidirecional, até o consumo, que são as cargas, as unidades consumidoras. Ou seja, nós temos fluxo bidirecional de energia aqui e não é nenhum problema. Por quê? Porque aqui existe um sistema de controle de despacho e controle de descarregamento das linhas de transmissão, enquanto o sistema de distribuição foi pensado em não ser assim. Então, observem que os princípios do sistema elétrico, basicamente os mais importantes, são garantir balanço de potência. Ou seja, se nós vamos consumir, nós estamos consumindo 100 megawatts, nós temos que produzir 100 megawatts, mais as perdas do sistema. Não tem armazenamento instantâneo. Então, o sistema elétrico tem que produzir igual, que consome. Então, o operador do sistema fica aumentando e reduzindo a produção de energia para garantir esse balanço. Então, tem usinas que eles já sabem como a curva histórica, como vai acontecer, mas tem usinas que eles têm um controle fino para garantir esse balanço. Nós temos limites operacionais dos equipamentos, geradores, linha de transmissão, cabos, tudo tem limite operacional. Se eu colocar um cabo que aguenta 200 amperes, colocar 300 amperes, ele vai romper, vai derreter, vai ter problema elétrico, transformador é a mesma coisa. Isso acontece com o gerador, com linha de transmissão, com todos os elementos. E isso, por isso existe controle e modulação das fontes de paixave, se controla o sistema de geração para garantir que também, além do balanço de potência, se garante o limite operacional. E a terceira premissa é a otimização energética. É se utilizar da melhor maneira econômica possível, reservando energia, reduzindo o consumo de combustível, térmicas ou assim por diante, garantindo a segurança energética e reduzindo perdas. Como se faz isso? Controle de fontes de paixaves. Essa é a lógica que foi concebida em todo o sistema tradicional, onde nós temos geração síncrona, utiliza máquinas síncronas, mecânico, algo bem conhecido e consolidado, com bem menos flexibilidade, mas com uma inércia. Se tiver uma variação abrupta de energia, a máquina girando tem um eixo muito grande, ela tem energia cinética para garantir flutuações de potência, enquanto a energia baseada em inversores, que a gente chama de IBR, Inverter Based Research, não tem essa inércia, mas ela tem outras flexibilidades, ela consegue variar o fator de potência instantâneo, consegue fazer outras coisas, só que se não tiver armazenamento, ela não consegue entregar energia, e energia transitória, ela tem uma limitação. Então, tem pontos positivos e negativos. Também temos fontes que a gente considera que não tem a ver com ser síncrona ou geração baseada em inversor, que são fontes despacháveis e não despacháveis. Despacháveis são aquelas que armazenam, de alguma forma, energia, e que a potência pode ser aumentada e diminuída sem mudar a eficiência operacional, enquanto as fontes não despacháveis não é possível controlar a geração ou não pode aumentar ou diminuir sem diminuir a eficiência operacional. Então, uma geração solar, a gente trabalha assim, o sol vai mudando, a gente vai gerando com o recurso que tem, porque a gente não pode armazenar. Então, ela é uma fonte que a gente chama de não despachável e a fonte, por exemplo, hídrica, a gente pode armazenar água e despachar mais em algum momento. Bom, como é que se controla o sistema elétrico? A geração despachável é a potência definida pelo operador, controle centralizado, remuneração por duas coisas, produção e disponibilidade, e a fonte que a gente chama de energia e potência. Deu um probleminha, faltou, caiu uma figura, acho que foi o problema aqui da apresentação. Na fonte não despachável, a potência gerada é disponível na fonte, sem controle centralizado no modelo atual, remuneração por produção é só energia, não é demanda, fonte de energia, não é fonte de potência. O sistema elétrico tem que ter balanço de potência e de energia. Energia, a longo prazo, potência instantânea. Então, as usinas não despacháveis, como a solar, só são fontes de energia. Bom, como é que funciona o controle do sistema elétrico? Lá no gerador síncrono convencional, tem um controle de potência do gerador. No sistema de transmissão, as linhas de transmissão têm relés de proteção e controle nas duas pontas com interligação. são fluxo bidirecional porque ela tem um controle adicional, não porque ela tem uma diferença significativa de distribuição. E essas duas são controladas conjuntamente pelo operador do sistema elétrico no Brasil e em qualquer lugar do mundo tem os operadores do sistema de transmissão. Já por isso, elas conseguem ter fluxo bidirecional e ter garantia de operação confortável, segura nas operações. Já a distribuição, ela é totalmente sem controle. O que é sem controle? Sem informação. A distribuidora não opera o sistema, não muda a tapa de transformador online. No máximo, ela comuta circuitos para abrir e fechar circuitos, aqueles anelamentos que ela faz. No máximo, aquilo. Mas ela não tem controle. É abertura de circuito, fechamento de circuito, não é controle. Fluxo pensado, fluxo de potência unidirecional totalmente sem controle. E aí está uma razão do problema do fluxo reverso para nós. Então, no sistema de transmissão, peguei aqui o mapa Rio Grande do Sul, que eu tinha disponível, todas essas linhas fluem energia nas duas direções. Porque controle centralizado, mudando a potência de gerador, mudando a operação, se consegue garantir os limites operacionais da linha. Então, a lógica do sistema foi feita que isso aqui fosse uma lógica malhada, bidirecional de fluxo, enquanto a distribuição fosse unidirecional. Então, vocês podem observar que esse sistema de transmissão, por mais que ele fosse consolidado, já tinha soluções bidirecionais, ele sofreu uma grande evolução. os painéis e os relés eletromecânicos, não sei se alguém já, quem fez engenharia elétrica no passado talvez tenha visto isso, relés eletromecânicos, já tinha controles das linhas de transmissão que foram modernizados e passaram a ser os relés digitais, com parametrizações e muito mais proteções. Mas a lógica geral é a mesma, mas houve uma modernização que ampliou a capacidade operacional das linhas. Então, o centro de controle de sistema de transmissão também tinha, tinha operador de sistema eletromecânico com panel sinótico, mas tinha e que se modernizou enormemente. Hoje temos o Operador Nacional do Sistema Elétrico Brasileiro, tem quatro centrais com painéis enormes que controlam toda a geração e distribuição. Então, o que foi feito e foi concebido o sistema elétrico é que o fluxo na distribuição, por mais que ele seja congestionado, ele é todo num sentido único. Certo? É muito mais fácil organizar as coisas num sentido único. Como num carro, está congestionado, mas está tudo indo numa linha, numa direção apenas. Contudo, no setor de, embora na transmissão e na geração se houve uma modernização, na distribuição, vocês podem ver que não houve significativa mudança. 1920. Transformador, aqui estava no chão, distribuição. Chave e faca, fusível, chave e faca. Foto, sistema de transmissão típico aqui de São Paulo. Transformador, chave e faca. Aqui não tinha sensor, aqui também não tem. nós continuamos com o sistema elétrico de um século atrás na distribuição. Vocês acham que a concessionária sabe se tem fluxo reverso aqui? Não sabe. Ela não está medindo? Ela faz um cálculo estimando a geração distribuída e o consumo que ela imagina ser horário para dizer que tem fluxo reverso. Por que? Nós estamos numa lógica arcaica de sistema de distribuição de energia. Então, sistema de distribuição com geração de energia. O que estão dizendo, dizem no sistema elétrico é que tem problema isso. Mas existe realmente esse problema? Então, quando a gente coloca a geração distribuída, nós temos diversos pontos aqui no sistema de geração e nós temos também geração junto com as cargas. e isso fere aquela lógica inicial que era somente ir num sentido. Como se nós pegássemos aquela via congestionada e colocássemos gente com vários fluxos de direções ao mesmo tempo. Sem coordenação. Aqui é um problema com o trânsito no Cairo. Sem regras. Sem coordenação. É possível a gente fazer coordenação? É. Mas sem coordenação vindo de uma bagunça. Então, o sistema com GD, nós temos a usina, se fosse uma usina solar com geração, transmissão, um operador de transmissão e nós temos também um controle de geração. Só que esse controle de geração não está interligado ao resto do controle do sistema elétrico. Se não está interligado, não se sabe quanto está produzindo e não se está fazendo nenhuma operação ativa de controle, modulação de potência. Ou vocês acham que se ligasse o sistema de transmissão, ligasse as usinas, não ia estourar um monte de linha de transmissão? Claro que iria. Como não é estoura, porque a modulação de potência é controle centralizado. Muito mais telecomando que qualquer outra coisa. Então, o que ocorre é que colocando essa geração distribuída, esse fluxo passa a ser bidirecional, pode ter potência assim e assim. Isso aqui é um problema do ponto de vista conceitual? Não. O problema é quando se trabalha com uma rede arcaica. Por quê? Não se sabe se o transformador está sobrecarregado, não se sabe se o cabo está sobrecarregado, muito mais isso do que qualquer outra questão relativa à operação. Coisas básicas, medir tensão e corrente em cabo para verificar se transformador e cabo está adequado, se os limites de tensão, nós não temos isso no sistema de distribuição hoje. E aí, neste caso, é um problema. O problema é nós estarmos trabalhando com uma rede de 1920 e aí, pensando que o fluxo é numa direção, você começa a botar fluxo em outra direção, numa rodovia que tinha fluxo numa direção, você coloca dois fluxos sem sinalização, sem regra de trânsito. Não vai funcionar. Aí, realmente, você barra, mas barra por falta de comando, falta de coordenação. Então, a GD, como ela se insere nesse cenário? Ela tem que operar de uma forma, digamos assim, semidespachável. Essa é a ideia quando a gente fala telecomando. O que o telecomando vai permitir? Enxergar quanto está gerando e permitir modular a potência. Às vezes, está se proibindo o fluxo reverso por uma hora no mês que tem uma sobrecarga na rede. Aí, você deixa de todo mundo introduzir energia por causa de uma hora que tem uma sobrecarga, quando se podia simplesmente, naquela hora, limite, limita a potência. O teu gerador vai cinco horas no verão, num dia muito quente, você vai ter que limitar a potência por uma hora, em vez de produzir 10 kW, vai produzir 8 kW. O investimento não impacta nada. Mas, no sistema de distribuição, se ocorresse aquela injeção naquele momento, poderia queimar cabo e transformador. E aí, a perda é grande. ou seja, é só ter controle para limitar as coisas que daria para operacionalizar. O problema todo não está no fluxo reverso em si, e é isso que eles estão vendendo. Na verdade, é que eles não sequer modernizar o sistema elétrico como é necessário para fazer isso. Então, voltando aqui, você pode limitar máxima potência, você pode trabalhar com folga, ou seja, em vez do inversor está gerando 100%, reduzir um pouco a potência dele, de tal forma você tem uma faixa para aumentar ou excursionar a potência e dar suporte ao sistema elétrico, ou limitar a potência por telecomando. Dá para fazer várias coisas somente com coisas básicas. Nós carregamos um celular no bolso que é um computador, o tempo inteiro nós temos milhões de eletrônicos com IoT em casa e não podemos ter uma automação com informação em tempo real do sistema elétrico. Umas coisas bem sem fundamento, do ponto de vista prático. Então, com o controle da AGD, o que acontece? A ideia é que a distribuição, a geração, também seja controlada remotamente para poder fazer essa otimização do sistema elétrico. Da forma como é feita hoje, o sistema de distribuição tem que ser superdimensionado por alguns poucos momentos que poderia ser eliminar esse superdimensionamento somente reduzindo a potência em alguns momentos em dias muito quentes para evitar que os cabos transformadores peguem fogo ou queimem. Investimento desse tamanho, possibilidade de aumentar a geração distribuída e aí a lógica trivial é não deixar mais nada. Não, tem problema de fluxo reverso por causa desses poucos momentos e algum problema em algum relé de proteção porque ele não foi modernizado, vamos limitar tudo. Essa é a lógica que está se utilizando hoje pelas distribuidoras. Então, o que deve ser priorizado pensando em GD? Isso como vale como uma prerrogativa do mundo. Nós temos que priorizar que se faça um sistema de telemedição inteligente de todo o sistema de distribuição de energia, principalmente nas unidades que tem geração distribuída para que saber em tempo real qual é a tensão, qual é a corrente que está sendo injetada para que o operador do sistema de distribuição que se criar um operador como se fosse um mini ONS ele manda um comando remoto, um telecomando e diz você fulaninho tem que reduzir sua potência agora nesse momento para tanto por causa de limitação técnica do sistema elétrico. Se nós fizéssemos isso nós poderíamos triplicar provavelmente a geração distribuída sem grande impacto financeiro em investimento em redes. Certo? Só que a lógica que está se fazendo é não vamos fazer para nós vamos ter que investir e o setor de geração distribuída está jogando não, nós temos que empatar em colocar mais mas se nós só colocarmos mais geração distribuída vai dar o problema e alguém vai jogar para nós e vai dizer não, viu que eu falei que ia dar problema que ia estourar que ia dar problema de risco nós temos que trabalhar com a lógica de pedir para que seja desenvolvido uma maneira organizada e sistematizada de telecomando e é só através desse medição em tempo real e telecomando que nós vamos poder vender serviços ancilares e suporte de distribuição previsto por lei que nós podemos fazer tarifação mais justa tá enxergar em tempo real e auditoria por órgãos terceiros como a NEL e a ANS tá hoje as concessionárias não querem isso porque vai aparecer todos os problemas de qualidade de energia que elas fornecem nas suas redes então elas não vão trabalhar por isso quem tem que trabalhar por isso somos nós certo nós o setor de geração distribuída é que temos que trabalhar para fomentar que seja desenvolvido um marco técnico regulatório unificado com protocolos unificados que permitam fazer a telemedição de uma maneira que não seja extremamente cara mas que faça que dê a possibilidade de aumentar a penetração de energia distribuída botei como analogia que é o pessoal às vezes do setor de geração distribuída como a reflexão fala ah nós não temos que investir nós somos pequenos não temos problema só os grandes é que tem que fazer os investimentos e controle porque nós somos pequenos não é bem assim tá todo mundo tem que contribuir tráfico aéreo tráfico aéreo aviões enormes e aviões pequenos todo mundo tem que seguir a regra do do jogo não pode um avião pequeno ah porque eu sou pequeno eu vou entrar no aeroporto sem seguir fluxo tráfico aéreo regras de voo porque se eu tiver 10, 30, 40, 50 aviões pequenos vai dar problema tá então a lógica tem que ser que todo mundo tem que ser coordenado e coordenando um aeroporto que chega centenas de aviões por dia como aqui em Guarulhos ou Congonhas consegue trabalhar com segurança atender todo mundo imagina se fosse descoordenado isso sem um controle centralizado de tráfico aéreo ou daria muito acidente ou você teria que fazer o que? ah um voo a cada 15 minutos pra pousar pra não ter problema com uma rota específica cada avião você sub-otimiza o sistema por não ter controle centralizado de operação então isso é fundamental na distribuição de energia nós evoluirmos colocarmos proteções inteligentes telemedição e uma gestão de energia pra que a gente possa potencializar a inserção principalmente naqueles locais aonde já há uma grande penetração de geração distribuída no sistema de distribuição tá bom? então o que eu tinha pra apresentar é pra mostrar um pouco é uma visão de enxergar onde tá o problema a raiz do problema de fluxo reverso que praticamente não se discute se fica discutindo lei e não se discute o ponto cerne conceitual que é a questão de do sistema elétrico ser da distribuição arcaico e é por isso que está limitando muito se nós como outros países já fizeram trabalhasse numa lógica de informatizar fazer telemedição medição remota em tempo real e supervisão e gestão em tempo real nós com certeza ainda temos um espaço muito grande pra crescer se não fizermos isso nós vamos parar porque vai dar problema e inserindo carro elétrico esse desafio essa demanda é muito mais urgente porque o fluxo de energia vai ser muito maior e a gente vai ter que fazer controles pra impedir que todo mundo não carregue ao mesmo tempo carro elétrico que nem aí não há rede que vai aguentar e vai comportar sinal de preço variável outras modernizações que o mundo já fez e que a telemedição e controle remoto permitem e que a gente tem que implantar esse é o grande desafio hoje que eu enxergo pro setor de geração distribuída no Brasil pra gente avançar e sair desse ponto desse impasse eterno aqui que a raiz do problema é a modernização e tendo a modernização vai ter a informação em tempo real e aí você não fica num cálculo ou estudo que uma concessionária faz e que não é auditável fica tudo auditável por todo mundo e aí a gente não pode cair mais nesses contos ou restrições às vezes absurdas às vezes não é a gente não sabe quando é quando não é porque fica tudo baseado em cálculos que não são baseados em informações reais do todo de medição de energia então esse é o ponto que eu acredito que nós temos que trabalhar o que eu tinha para apresentar era isso não sei se tem espaço para perguntas não infelizmente não mas caso alguém vocês queiram fazer alguma pergunta para mim estou à disposição vou estar por aqui há algum tempo ainda então pode vir falar comigo que eu vou tentar respondê-los da melhor forma possível então agradeço mais uma vez a organização que 나는 achaland estou à disposição e 난 de vieja o que crap é que eu